Releito por Goiás, Ronaldo Caiada está aqui, governador, parabéns pela vitória, reeleito aí no primeiro turno. Governador, a gente viu que foi uma campanha muito complicada, as pesquisas já mostraram que o senhor seria reeleito desde o início, mas foi uma campanha muito pesada, com muitos ataques, terminou a campanha, o senhor está reeleito, com qual sentimento? Primeiro, do dever cumprido em relação ao compromisso que fiz com o povo goiano no meu primeiro mandato, que foi de respeitar o dinheiro público. E, a partir daí, nós conseguimos superar um quadro fiscal, uma pandemia e fazer mudanças substantivas no Estado de Goiás, ou seja, mudanças de comportamento, mudança na educação, na segurança pública, você mesmo pode provar isso aqui hoje, é uma realidade, mudança na regionalização da saúde, que era só o papel, os programas sociais nossos, todos são programas muito bem avaliados, copiados até nacionalmente, como as mães de Goiás, a Bolsa Estudante, o aluguel social, e tudo isso foi um trabalho onde nós tínhamos muitas dificuldades e nós começamos um governo sem condições sequer de pagar salário dos servidores. Então, ao recuperar o Estado, ao superar tudo isso, é algo difícil, tanto é que os outros estados não conseguiram, que estavam em condições igual de Goiás. E agora, nós estamos agora, graças a Deus, eu quero aqui dizer que não é uma vitória do governador Ronaldo Caiado, isso é uma vitória do plano de governo, que teve o apoio de quase 52% da população do Estado de Goiás me reconduzindo para o governo. Esse mandato que está terminando agora, foi um mandato atípico por causa da pandemia, né? Tivemos aí tudo diferente para a sociedade, para os políticos, para os governantes também. O que o goiano pode esperar do Ronaldo Caiado, esse segundo mandato, agora já com a pandemia praticamente aí extinta? Bom, primeiro que eu estarei recebendo o governo de minhas próprias mãos. Essa é uma realidade, é a primeira. Então, não tem nenhuma surpresa, eu sei exatamente as condições fiscais do Estado e a condição de nós avançarmos, como eu tenho dito, em todas essas áreas, muito mais do que nós já fizemos nesse primeiro mandato. Seja na educação, na segurança, seja amanhã na saúde pública, seja também nos nossos programas. Mas eu quero lhe dizer, porque eu ouvia você comentar um pouco, sobre que proposta. Então, nós temos que ceder objetivos, não é certo? O governo não pode tratar apenas de um item, ele tem que tratar daquilo que é função de um governante, aquilo que você tem responsabilidade para responder junto à população. Então, você tem que dar respostas na educação, na saúde, na segurança pública, nos programas sociais de transferência de renda, de apoio às famílias vulneráveis, de situações como habitação, de carências, você tem que atender. Agora, existe uma marca do governo. Então, saber o que é hoje o grande debate, ele é um debate apenas de Goiás, não, ele é um debate nacional, ele é um debate mundial. E nós hoje inovamos, e posso garantir que, num futuro breve, muitos outros estados e países vão estar copiando o que nós estaremos implantando em Goiás. O que você vai implantar? Porque você descobriu o seguinte, para as pessoas entenderem bem, você é bem didático aqui, bem rápido. O Banco Central existe em todo o país do mundo. Ele é responsável para fazer o quê? Cuidar da moeda. Cuidar da moeda. A função do Banco Central é cuidador da moeda. Não pode deixar de ter muita inflação, não pode deixar de ter... Ele cuida da economia do país. Então, o que nós estamos fazendo, neste momento, instalarei no próximo governo nosso, o mais rápido possível, está certo? É a autoridade social. O que é essa autoridade social? É o Banco Central que vai cuidar da pobreza. Seria uma mega, uma supersecretaria de assistência social? Não, não. Não, não. Pelo contrário, ele não é mega em nada. Ele é uma pessoa que é técnica, que vai estar avaliando todos os critérios levantados ali pelo Instituto Mauro Borges, que nós já identificamos todos os índices, que nós já priorizamos toda a estrutura, já montamos a base na educação, na saúde, na segurança pública. Agora, nós vamos alavancar o segundo passo. O objetivo, o que é que essa autoridade que vai combater a pobreza em Goiás, ele tem? Ele tem o poder de dizer ao secretário, olha, por que você implantou esse projeto? Por que você está gastando dinheiro aqui? Qual é que foi o resultado que obteve? Você está centralizando uma região onde já tem um nível do IDH compatível e você está deixando de atender uma região que tem um IDH distante? Então, essa autoridade, do ponto de vista de cuidar disso, ele vai estar cuidando para que o dinheiro do Estado, a verba do governo, ele seja cada vez mais reorientado e cada programa implantado pelo governo, ele seja avaliado criteriosamente com poucos dias de ação. Se trouxe resultado, se está tendo resposta, se está realmente tirando as pessoas, por quê? Porque o meu primeiro momento é que eu disse, a grande marca nossa foi respeito ao dinheiro público. Qual é a segunda marca do governo Ronaldo Caiado que vai ficar eternizada, se Deus quiser? Vai ser a ruptura, a quebra do ciclo da pobreza. Aliás, dentro disso aí... Esse é o ponto que eu tenho colocado e que tenho me dedicado e Goiás vai ser referência nacional. E dentro disso aí, governador, vários especialistas têm discutido que pós-pandemia, a dificuldade que o Brasil está passando, é o momento de se investir menos em obras e mais em pessoas. De que forma que vai ser esse investimento? Exatamente. Primeiro, eu pavimentei um momento na educação. Hoje você chega nas escolas de Goiás, hoje nas escolas públicas, você sente assim respeitado. Você fala, olha, realmente eu colocarei meu filho para estudar aqui. Porque hoje você pode ir em qualquer lugar, lá de Cavalcante, nos Quilombolas, e você pode chegar aqui em Goiânia, que você vai ser uma escola com padrão de excelência. Então, isso não existia em Goiás. Então, aquilo que você transfere para o jovem, para as crianças, é algo que vai mudar o perfil a longo prazo. Então, isso está montado, já está funcionando. Os laboratórios todos montados nas escolas, ao mesmo tempo, uma segurança pública para não deixar com que as facções sequestrem os meus jovens. Ou seja, duro, duro. Eu não vou baixar a guarda um minuto na segurança pública. Duro, duro, prova a lei. Está certo? Bandido não vai crescer em Goiás. Então, eu já estou libertando esses jovens todos dessa prática de destruir essa juventude goiana. Terceiro ponto, uma saúde regionalizada, que cuida desde a criança quando nasce, no quadro de uma carteira vacinal, de um controle alimentar, para que ela tenha condições amanhã de ter um desenvolvimento cognitivo capaz de aprender na sala de aula. Então, isso tudo, já aumentamos 300% a merenda escolar, requalificamos todos os nossos professores com cursos de atualização. Nós estamos investindo na área de informática, na parte de tecnologia e inovação. Nós já implantamos aí também laboratórios em todas as escolas do estado de Goiás. E o que é importante é você dar a esses jovens, a essas crianças, aquilo que em escolas particulares tem, que é já um linguajar digital. A pessoa saber como usar, como avançar nisso. Então, esse é outro lado, que nós já temos mais de 26 cidades hoje de Goiás, com laboratórios de robótica e avançando na inteligência artificial. E, a partir do ano que vem, inglês como a segunda língua. Inglês como a segunda língua. E, também, o curso profissionalizante no decorrer do ensino médio. Então, esse é o trabalho. Não adianta nada você passar a fazer obras faraônicas, que servem muito mais de caixa doido, de propina dessas coisas todas, do que você deixar de investir no cidadão, que é a meta principal do nosso governo. Governador, a gente tem agora o segundo turno para presidente. Como é que fica o seu apoio agora entre Lula e Bolsonaro? Bom, eu estava chegando aqui ainda. O Dário me recebeu lá, viu, que eu estava ainda falando com o meu partido nacionalmente. Nós teremos uma reunião amanhã, em Brasília, onde o partido vai ouvir todas as lideranças. Nós temos quatro governadores ainda disputando o segundo turno, está certo? E os atuais que foram eleitos também, e também os nossos deputados federais e senadores, nós estaremos lá para poder definir esse critério partidário. Mas o senhor acha que o seu partido vai decidir anunciar o nome ou vai ficar neutro? Não, não é muita posição do Ronaldo Caiada e nem do partido nessa posição. O partido acha que ele vai tomar um rumo, é lógico que ele vai poder, às vezes, ter que fazer algumas concessões em algumas situações especiais. Isso aí vai depender do que for a decisão majoritária do partido. Mas o partido vai tomar posição. No seu primeiro mandato, o senhor trouxe vários nomes de fora para o secretariado, dentro daquele conceito de complice. Esse segundo mandato agora, qual o estilo, qual o perfil do seu secretariado? Bom, veja, o meu secretariado tem que ter sempre um perfil, em primeiro lugar. Quem é que é o padrinho do meu secretário? A competência. A indicar de A tem competência? Passa na prova? Não, não passa, então não está no governo. É isso aí que é. A marca do meu governo deu certo porque eu peguei as melhores cabeças em cada uma das áreas e coloquei ali. O senhor vai manter, então, esse estilo? Não, não, eu posso avançar mais. Eu sou extremamente exigente, eu posso ampliar ainda mais as ações, entendeu? Então, não quer dizer que você acerta em tudo, mas você tem que exigir de um governante é que ele não transforme o seu governo em capitania hereditária. Quando eu recebi Goiás, Goiás não tinha secretariado, tinha capitanias hereditárias. Cada um político mandava numa fatia do governo. Não se governa assim. Eu, com a função de governador, eu exerço a função de governador na sua interesa. Eu não sou meio governador. Eu não sou governador meia boca. Eu sou governador que tem o comando do governo na mão. Certo? As decisões são tomadas, mas eu estou ali para exigir a todo minuto decisões e atenção a qualquer problema que o Estado passa. O quadro eleito para a Assembleia te deixa mais tranquilo para governar ou não? Bem mais do que há quatro anos atrás, né? Quatro anos atrás eu fiquei com 10 deputados estaduais. Hoje nós já temos aí 28 deputados na nossa base. Então, isso me dá uma condição ainda mais confortável no sentido de fazer avançar as nossas propostas e ter uma tramitação mais rápida. Eu não tenho nada a queixar, pelo contrário, eu agradeço e muito, mas muito mesmo, ao apoio que sempre tive do Lissauer na Assembleia Legislativa, das mudanças que nós conseguimos aí fazer o RRF e, ao mesmo tempo, conseguimos também superar a pandemia. Mas tem alguns parlamentares barulhentos, né? Que foram eleitos agora para a Assembleia. Mauro Rubem, a Bia, Sindicalista e tudo mais. Isso, de certa forma, pode ser um entrave ou não? De maneira alguma, de maneira alguma. Saber, eles são todos parlamentares, mas também têm compromisso com as áreas que representam. Não é verdade? Então, você vê, com toda essa dificuldade, eu não tive uma greve no meu governo. Inédito. Quer dizer, as pessoas viram que eu governei dialogando. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor quer ser lembrado quando terminar o seu mandato aqui há quatro anos? Ronaldo Caiado, governador, o quê? Conseguiu, em primeiro lugar, moralizar o gasto do dinheiro público. Primeiro ponto. E daí as grandes transformações que nós fizemos no Estado de Goiás. As pessoas sabiam que tem um governador que respeita o dinheiro, que não dá espaço para propina, corrupção, desvio, enriquecimento ilícito, bandalheira, Estado de ser tratado como se fosse propriedade A, de B, de C, com seus interesses pessoais, interesses políticos apenas de ser ser reeleito. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, aí um desafio, como pessoa física, como médico que sou. Com a riqueza do nosso Estado de Goiás, eu não posso admitir tamanha desigualdade regional e nem social. Então, a meta minha agora, depois que nós pavimentamos tudo isso, é trabalhar forte agora para romper esse ciclo da pobreza que vem cada vez mais denegrindo a imagem do político seja nacional. Isso é um problema nacional, não é um problema de Goiás. É um problema nacional. Então, nós precisamos trabalhar para que o filho da família vulnerável e pobre, ele não fique mais nesse ciclo vicioso de ampliação da pobreza e da vulnerabilidade no Estado de Goiás. Essa será a minha segunda marca. Governador Ronaldo Caiado, parabéns pela vitória. Obrigado. E eu queria muito que o senhor, de fato, focasse nisso em pessoas. Entendo. Porque depois da pandemia, problemas mentais, problemas de saúde, educação, a gente está precisando realmente ter um olhar para pessoas. Porque em todas as áreas, seja da comida à saúde, à saúde mental, ao trabalho, à geração de mão de obra, a gente está precisando disso. E tomara que o senhor olhe para isso. Obrigado, Governador. Com certeza. A primeira vez que você vai ver criado no mundo o Banco Central de Combate à Pobreza. Aqui. Estou te falando nesse momento. Vamos torcer para dar certo. Obrigado, Governador. Boa sorte, viu? Parabéns. Parabéns aí. Parabéns aí.